Jornal da Manhã. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Muito bem, Tom Oliveira, boa tarde. Fala Daniel, boa tarde pra você, ouvintes da Costa Azul FM, excelente tarde de domingo, céu nublado em Négros do Rio, umas nuvens mais pesadas agora aqui na região da Grande Jampuí, pode ser que caia uma chuvinha agora, mais pro fim da tarde, viu? Temperatura de vinte e seis graus. A Universidade Federal do Paraná quer saber qual o risco de transmissão da covid-dezenove entre humanos e animais de estimação. Para obter a resposta, a instituição coordena uma pesquisa nacional que vai avaliar cerca de mil animais cujos donos tiveram um diagnóstico positivo para o novo coronavírus, confirmando, eh, perdão, confirmado por exame laboratorial. O estudo brasileiro será o primeiro do gênero em um país tropical, já que algo semelhante foi desenvolvido na Itália, segundo a Universidade do Paraná. Na Itália, a maioria dos animais analisados apresentaram anticorpos contra o coronavírus. Nesse mês, foi diagnosticado em uma gata em Cuiabá, o primeiro caso de covid-dezenove em animal no Brasil. Diante do caso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Mato Grosso emitiu nota na qual destaca que não há evidências científicas de que animais de companhia são fontes de infecção para humanos. Mortes por covid-dezenove chegam ao menor nível desde maio, segundo a Fiocruz, o Brasil registrou quatrocentos e sessenta e uma mortes diárias por covid-dezenove, de acordo com a média móvel de sete dias. Segundo os dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, esse é o menor patamar de óbitos diários desde seis de maio. Os dados divulgados ontem também mostram que houve quedas no número de mortes em relação à média móvel de sete dias registrada uma semana antes da comparação com os óbitos de um mês antes. O pico de morte no Brasil foi no dia vinte e cinco de julho, chegando a mil e noventa e quatro. Os professores de escolas particulares das cidades do Rio de Janeiro, Itaguaí, Paracambi e Seropédia, no Grande Rio, decidiram suspender sua greve a partir de quarta feira. As aulas das escolas particulares só foram retomadas no início de outubro, depois de autorização do governo do estado e liberação pela justiça do Rio. Os profissionais estavam em greve desde quatro de julho para pressionar as escolas particulares a não retomarem as aulas presenciais em meio à pandemia de covid-dezenove. A Assembleia decidiu decretar estado de greve e alerta sanitário em defesa da saúde física e psicológica dos professores. A Assembleia aconteceu ontem, inclusive. A Defesa Civil colocou todas as regiões do município de São Paulo em estado de atenção para alagamentos em razão da forte chuva que atinge a cidade desde o final da manhã de hoje. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da capital paulista, ocorrem precipitações de até forte intensidade com raios e radiáveis de vento, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos aí. Os paulistas estão aí com, sofrendo com, já com os alagamentos, nem chegou o verão, né? Bom, próxima edição do Boletim de Notícias às dezoito horas, outras informações você confere no costasufm.com.br. Até já! Você ouviu o Boletim de Notícias Jornalismo 24 horas